Como economizar dinheiro com as cápsulas do Otigusto? Pois é, essas cápsulas podem ser bem caras, então eu resolvi comprar uma cápsula reutilizável pra fazer as bebidas na nossa cafeteira do Otigusto. Então, meu principal receio era, será que por ser de plástico vai funcionar mesmo? Será que não é melhor a de inox? Mas aí a de inox era muito cara. Meu principal medo era, será que não vai ficar um pozinho assim no fundo da caneca, aquele pozinho ruim, né, que deixa o café com um gosto muito forte? Nesse caso da cápsula reutilizável, você vai colocar o café comum ou o café de torra média, que é aquele chique, premium, sei lá como é o nome. E o principal é colocar esse furinho pra frente, porque como esse plástico não pode furar e a agulha precisa entrar na cápsula, já tem esse espacinho próprio pra agulha. Então nunca esqueça de fazer isso se você comprar esse produto. Regra número 2 é colocar no nível 2 da máquina e agora vamos pra hora da verdade, que é testar. Primeiro se vai ficar aquele pó no fundo da caneca e não, não ficou o pozinho no fundo da caneca. E agora vamos ver se o gosto é o mesmo. E aí, gente, é muito maravilhoso o café igualzinho, não tem nenhuma diferença. Eu amei. Se vocês quiserem, o link tá na bio. Beijo.